A cirurgia dos glúteos, ou gluteoplastia, é uma cirurgia que é realizada na região do glúteo, região do bumbum, o famoso bumbum. O que nós temos que resolver em relação a essa região? Primeiramente, o que se faz muito hoje, com menos risco, chama-se lipoescultura, ou seja, nós vamos trabalhar a parte corporal da paciente, vamos conseguir retirar uma gordura dessa parte corporal e com esse excesso da gordura, trabalhada essa gordura, nós colocamos um enxerto de gordura no glúteo. Nós vamos conseguir aprimorar aquele relevo, arredondar aquele relevo, arrebitar aquele glúteo, simplesmente uma colocação de gordura. Ah, doutor, mas essa gordura no glúteo é absorvida. Existe uma porcentagem da gordura que é absorvida, normalmente a média de 30 dias, 30 dias, no máximo 60 dias. Em torno de 20 a 30% desse volume colocado é absorvido. Posterior a isso, o volume mantém-se, ou seja, o relevo de maneira adequada vai ser mantido. O que você não pode estar gerando no teu corpo é um grande emagrecimento, porque aí sim você perde aquele volume colocado, ou um ganho, um ponderar, um ganhar peso, você vai aumentar proporcionalmente também aquele glúteo. Mas o principal desse tempo aqui é falar sobre escultura glútea, qualidade do formato do glúteo relacionada simplesmente a uma colocação de gordura localizada. Simples, bons resultados e que você vai manter isso aí posterior com exercício físico também para dar uma qualidade de musculatura.